Seis mexicanos estão assistindo a partida em Sorocaba. Vamos ver como é que eles estão por lá? Ô Amanda Campos, você tá aí ao lado desse pessoal, acho que eles não gostaram muito desse gol aí não, né? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidades. Pois é, vocês viram que aqui, depois desse gol, ficou todo mundo muito quietinho, muito tranquilinho. Isso porque nós estamos aqui numa casa de uma família sorocabana que tem aqui um monte de torcedor mexicano. A casa é do Kaique, ele tem vários amigos que estudam com ele, inclusive mexicano. Kaique, por que você convidou todo mundo pra vir pra sua casa? Ah, porque a amizade tá acima de tudo, então não importa quem vai ganhar ou perder, vão continuar tudo juntos. Agora, esse papo é muito bonito, agora a Angélica, que tava aqui torcendo bastante antes da gente entrar ao vivo, tá aqui que não fala mais. Angélica, vira aqui pra mim um pouquinho, fala pra mim, você tinha esperança ou a esperança já acabou? A verdade é assim, eu estava muito empolgada no começo, agora estou muito triste, mas eu estou feliz pelo Brasil, eu moro aqui, então vamos Brasil, eu tô feliz. E não tem só mexicano e brasileiro aqui não, Barazal, a gente também tem venezuelano, que tá mais pra lá do que pra cá, porque ele já tinha me falado que tá 50% Brasil, 50% México. Conta pra mim, Osvaldo, como é que tá o coração agora? Agora não, aí tá difícil já, toca torcer pro Brasil agora. Ele tá ganhando. Ele tá ganhando e vai lá. Agora o Juan Barazal, o Juan tá aqui, ele é colombiano, a gente sabe que ele adora os brasileiros, mas também gosta bastante dos mexicanos. Juan, fala a verdade. Sua torcida hoje ainda é pra quem? Pra Brasil. Eu fiz uma aposta, então, só por isso. Você fez a aposta? Sim. Quanto que você apostou? 50, mas 1-0 o resultado. Então, com esse gol, eu perdi, tá? Não gostei. Não tem muito o que fazer. Sim, já não. Pois é, Barazal, o pessoal por aqui, então, como vocês podem ver, não está tão animado, quanto que a gente deve ter visto aí no link da Jaque, na entrada ao vivo da Jaque, mas a gente continua aqui, porque como o Kaique falou, o dono da casa, o importante realmente é competir essa torcida, e aqui todo mundo é muito amigo, a gente sabe que a torcida fica só ali na televisão no Mundial de Futebol. Por aqui, tudo na santa paz de Deus. Eu volto com você aí no estúdio. Dá pra entender, dá pra entender, Amanda. Obrigado, qualquer coisa você retorna, tá bom?